Bom dia, Chubiru. Ah, não. TPM de novo, Jéssica? Eu fiquei... Todo mês essa garota tem uma TPM. Eu não entendo isso. Cara, você é muito lesado, entendeu? Garota, eu não quero conversa com você. Eu estou com ódio de você. Eu estou puta. Mas o que eu fiz, Chubiru? O que você fez? Você pegou a Bruna Marquezine a noite inteira, meu amor? No meu sonho. Pesadelo, né, que foi? Só em sonho mesmo, né? E nem no meu é. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver pra mim. Não, não, é pra você... Tem cartão? Não, não é pra você... Não, calma. Dona Jô? O que é isso? Pra minha mãe, Michael? Aconteceu, Jéssica. Tá brincando, Chubiru? Eu peguei ali no portão, alguém deixou pra Dona Jô.